Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós estamos aqui para nos render ao poder do nosso Deus e clamar pelas tuas graças em nossas vidas. Para você que chegou aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração, onde todas as manhãs nós louvamos e glorificamos a Deus. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, pois assim você ajuda a crescer essa nossa corrente de oração e faz levar a palavra de Deus para mais pessoas. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Pai amado, me ajuda a ouvir a tua voz e me traga a tua vitória, em nome de Jesus. Coloque tudo nas mãos de Deus e confia. Pai amado, me ajuda a ouvir a tua voz e me traga a tua vitória, hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por amanhecer mais um dia na tua companhia e poder testemunhar o teu poder em nossas vidas. Queremos, Senhor, receber a tua unção para nos abastecer de toda a tua glória e nos preencher com toda a tua graça. Perdão, Pai querido, por tantas vezes duvidar de ti e sentir medo do futuro. Tira de nós, Senhor, esta falta de fé, o egoísmo e as nossas preocupações. Ajuda-nos a colocar a nossa total confiança no teu poder e nos entregarmos completamente para fazer a tua vontade. Sabemos, meu Deus, que na tua palavra o Senhor nos pede para entregar a ti todos os nossos medos e ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Pai querido, escolhemos hoje descansar em teus braços e colocar as nossas vidas em tuas mãos. Guie os nossos passos, meu Deus, abençoa as nossas escolhas e nos livra de todo o mal, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós começamos este dia rogando pela tua proteção, para que cubra os nossos lares e os nossos familiares de todo o mal. Ajuda-nos, Pai, a lembrar que tudo o que acontecer neste dia tem um propósito, tem um propósito, e que não há nada que o Senhor não possa resolver. Por isso, abençoa, Senhor, cada passo que vamos dar, cada decisão que iremos tomar, e nos concede a saúde e a tranquilidade diante de todos os desafios. Obrigada, Senhor, por nos dar esta chance de viver mais um dia, guiado pelos teus caminhos. Ensina-nos os teus mandamentos. Abençoa, meu Pai, todo o pão que nos alimenta e nos guarda de todo o mal. Pai querido, traga a paz para os nossos corações e a felicidade para os nossos caminhos. Fortalece o nosso espírito, Senhor. Pousa a tua mão sobre as nossas feridas e venha curar a nossa dor. Amplia, Senhor, a nossa consciência para conseguimos enxergar melhor. Não deixa, Senhor, que o desânimo nos impeça de andar para a frente, e nos ajude a não desistir jamais. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 142, versículos 6 e 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos cansados e abatidos de tantas lutas e provações. Traga-nos o teu refrigério, meu Deus, e nos livra dos que nos perseguem, pois são mais fortes do que nós. Rendemos graças a ti, meu Pai, e te clamamos que tenha bondade sobre a nossa vida. Vem, Pai querido, sobre este casamento e restaura agora este amor de volta. Que todos estes casais sintam agora a tua presença e que a sua obra comece a se cumprir neste lar. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Retira todo o mal que se aproximar deles. E que eles sigam somente os teus bons caminhos. Traga saúde, Senhor, para os que estão agora em hospitais, necessitando do teu agir. Venha logo com a tua cor, Senhor, e traga o teu bálsamo de alívio sobre cada dor. Toma os nossos corações em tuas mãos, meu Pai, e tira toda aflição e toda angústia. Derrama o teu poder sobre nós, meu Pai, e nos faz descansar em tuas águas tranquilas. Guia-nos para os teus caminhos, Senhor, e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Entra agora, Senhor, com a tua providência em cada pedido de oração. E visita cada coração aflito e angustiado. Livra-nos, Pai querido, de todo assalto, acidentes, balas perdidas. E venha agora com a tua proteção. Colocamos, Senhor, a nossa vida profissional, o nosso emprego e a nossa fonte de renda em tuas mãos. Abra, Senhor, todas as portas e caminhos da nossa vida. Vai trazendo as melhores chances de crescer e prosperar. Traga ajuda, meu Pai, e o auxílio que tanto necessitamos para termos uma vida farta, abundante e próspera que o Senhor nos prometeu. Abençoa, Pai querido, seja a nossa fonte de bênçãos e traga a tua vitória para as nossas vidas. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto